Olha, fim de festa e o retorno pra casa após os quatro dias de recesso prolongado de carnaval movimenta as estradas do Nordeste Mineiro, né? Há pouco a gente mostrava aqui na abertura do BG a quantidade de carro que já estava ali circulando pela 116, né? Em Teoflotone teve até perseguição policial e fuga em alta velocidade, né? O carro usado pra fugir da Polícia Militar Rodoviário foi localizado e apreendido. O Fantônio vai contar isso pra gente aí, né? É, a polícia foi atrás lá. Você acompanhou aí, o clima tá quente, hein, Fantônio? Nós estamos acompanhando uma perseguição policial composta pelas equipes da Polícia Militar Rodoviária e da Polícia Militar de Teoflotone, 19º batalhão. Tudo começou quando as equipes da Polícia Militar Rodoviária estavam posicionadas num posto de combustível na entrada da cidade e foi anunciado que um veículo polo de cor prata estava a chegar em Teoflotone. As equipes, ao tentar fazer abordagem no posto de combustível, nessas imagens exclusivas do repórter Tiago Cardoso, o motorista fugiu para dentro do bairro Jardim Serra Verde. As equipes começaram a perseguição e agora o veículo está desaparecido. As equipes não conseguiram encontrar, olha, a todo momento tem viatura chegando pra poder ajudar nas buscas e viatura parada aqui no meio da rua. As equipes da Polícia Militar estão unidas pra tentar localizar esse veículo de cor prata. É um polo, modelo polo, que supostamente três homens dentro, mas o que havia de errado ou o que tinha de errado dentro desse carro para o motorista tomar essa atitude. A perseguição continua no bairro Jardim Serra Verde, Monte Carlo, São Jacinto e agora surgiu a informação de que esse veículo pode estar ainda escondido em alguma casa ou em algum matagal aqui no bairro Jardim Serra Verde, já chegando no bairro São Jacinto. As equipes estão espalhadas em todos os pontos. Olha lá pra você ver, lá no fundo, uma viatura passando, aquela é uma viatura da Polícia Militar Rodoviária que está indo em direção à MGC 418, há um cerco em toda a região pra tentar localizar esse veículo de cor prata que fugiu dessa abordagem, o que tinha de errado. De pronto foi visualizado esse veículo aí que estava descendo a 418, foi sinalizado pra ele, ele empreendeu fuga, precisa acompanhar aí, mas felizmente tem diversas viaturas aí da RV e do 19º Batalhão, cercou aqui o bairro e nós estamos fazendo a apreensão dele aí no momento. Infelizmente as pessoas aí que estavam dentro do veículo aí, elas conseguiram logar a este, né, tendo em vista que aqui é o habitat delas, igual vocês estão vendo aí, aqui é igual toca de paca, tem diversos locais aí de fuga, mas pelo menos fica aí o veículo aí e posteriormente o dono aí explica porque que esse carro estava fugindo da viatura e fazendo as manobras que ele fez aí. Provavelmente ele deve ter danificado bastante aí, tendo em vista que ele passou aí numa ponte quebrada, passou em locais que não dá acesso, o carro tá todo, com certeza ele ficou bem avariado aí, tendo em vista os locais aí que ele passou pra empreender fuga aí das viaturas. Quantas pessoas estavam dentro desse carro? Nós temos certeza de duas pessoas, dois homens adultos, um moreno escuro, estava sem camisa e um outro cidadão claro alto. A gente tem as pessoas que são suspeitas aqui, mas vai estar qualificado no boletim de ocorrência, mas tendo em vista aí pra pré-reservar a identidade das mesmas, tendo em vista que não há 100% de certeza, vamos estar colocando aí somente no boletim de ocorrência. A suspeita aqui é de tráfico de drogas? Sim, essas pessoas aqui que estavam nesse veículo, certamente aí elas têm envolvimento com tráfico de drogas, e a gente vai estar qualificando elas aí, aqui o local aqui é bem conhecido, o local é bem conhecido deles também, e só conseguiram fugir aí porque eles conseguiram acessar aí o ambiente deles. Agradecer ao tenente Arna Pabllo Lacerda. Bonicomércio, logo mais no MG Record, a matéria completa a respeito dessa perseguição no bairro Jardim Serra Verde, na chegada de Teoflotone, na operação de retorno do Carnaval da Polícia Militar Rodoviária. Com as imagens de Victor Cunha e Fantoni Pesso para o Balão Geral. Logo mais a reportagem completa com o solo Bernardo, no MG Record, 6h55, e tendo tempo a gente reproduz aí detalhes, novidades no BG de amanhã. Valeu Fantoni!